E hoje você não pensa de forma alguma em voltar pra lá? Não faço, mas eu vou fazer. Eu saí em 2011 e agora em 2021. Faz 10 anos não volto lá. Nossa. Nunca pisei lá. Muito tempo. E nem quer? Cara, quero visitar. Visitar. Tá mais tranquilo lá hoje? Tipo, tirar uma hora de turistão lá. Mano, mas... Sem pressa. Só que pra mim ainda vou esperar mais uns 2, 3 anos. Como que tá lá agora? Cara, além da coronavírus tem... Ah, coronavírus é mundial. Mas tá forte lá. Porque lá pra eles não tem coronavírus. Ninguém ia dar de máscara. E vacina, não tem? Nem chegou ainda. Nossa, sério. Lá não tem nada. É um país muito populoso. Tipo... Tem... Mano... Muita gente. Antes da guerra a gente tinha mais ou menos 24 milhões. Agora... Deve estar com 14 milhões. Caraca. 10 milhões de pessoas. Entre morto, fugido e... Fugiado, sabe? Eu não sei, sabe? Caraca. Acabou... Tinha muito pouco. Muita gente. É muita gente. 10 milhões de pessoas. É. Então, mas só que na mídia você vê... A Síria... Teve 150 mil pessoas morrendo. Aí a gente pergunta... Cadê os 10 milhões? Então, nós tão festando? Tipo, cara, tem muita... Enfim, a mídia fala o que ela esquece. Sim, sou analista. Sempre, sim. Mas quero muito visitá-la. Demais. O dia que eu vou descer pra visitar... Acho que eu vou chorar... Chorar... Tem parentes lá ainda? Tem, tem, tem. Tem pouca gente. Família era grande lá? É, grande. É, mais ou menos assim. Família grande. Tem muito amigo, sabe? Só que meus amigos tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, tem na Europa. A gente... Cada um no lugar. Tchau, tchau, tchau.